Certa vez, uma pessoa chegou pra mim e fez uma pergunta Daniel, é proibido trocar de empresa de multinível? Porque eu vejo, muitas vezes, pessoas que trocam, né, de empresas e elas são, sei lá, de alguma forma, elas são crucificadas Vou responder pra vocês neste vídeo Porém, eu sei que é um assunto um pouco polêmico Peço pra você, fique até o final E se o conteúdo desse vídeo, ele fez sentido Dá um curtir e compartilha com o maior número de pessoas Porque o meu papel, através desses vídeos é trabalhar em prol da moralização desse mercado Vamos contextualizar as coisas, tá? Eu passei por quatro empresas de multinível Então, se eu falasse pra vocês que é proibido trocar de empresa eu mesmo ia cair em contradição Eu seria meio que um charlatão Só que, peraí Três empresas que eu trabalhei Duas não existem mais E uma das empresas foi vendida Né, das três E uma das empresas foi vendida Por um grupo americano E eu tive um grande problema com a minha linha ascendente lá Eu estava impossibilitado de continuar o meu trabalho lá na companhia Então, vamos pontuar Daniel, é proibido trocar de empresa? Lógico que não Não é proibido Só que existe três formas de você fazer isso E eu quero que você preste bastante atenção nas três A primeira forma de você trocar Porque é uma decisão profissional Vai, putz Não tenho mais sentido Não quero mais Pronto, acabou Então, a primeira forma Sair pela porta da frente Como assim, Daniel? Sair pela porta da frente? Não brigar com a tua linha ascendente Não brigar com ninguém Sair numa boa Sair sem despromover a companhia Sair sem, sei lá Nota de desligamento Ficar fazendo aquelas coisas ridículas Que as pessoas fazem Sair pela porta da frente Falar Caramba, eu trabalhei aqui Foi bom enquanto durou Só que agora tomei uma decisão profissional E tô indo pra outro negócio Ok? Isso é sair pela porta da frente Pessoas de honra Pessoas de caráter Elas fazem isso Lembrando que o quê? Multinível Quando você se cadastra em uma empresa E você tem muitas pessoas na tua downline Não passa simplesmente ser um trabalho É um projeto de vida Porque você vende a possibilidade De realização de sonhos Pras pessoas do teu time Então é extremamente importante Não ficar trocando Por qualquer motivo Por isso que eu sempre falo sobre isso Mas se por ventura Você tomou essa decisão Saia pela porta da frente Pelo menos é isso que eu indico Segunda forma que as pessoas fazem Sabe qual que é? Pela porta dos fundos Vai pela porta dos fundos Fala mal Briga Não sei o quê E despromove Começa a aliciar um monte de gente Difícil Mas muitos Eles tomam esse caminho É ruim quando você sai pela porta dos fundos Que você fecha Possibilidade De você fazer qualquer tipo de negócio Qualquer tipo de negócio Com qualquer pessoa envolvida Porque você sai brigado Até então Você era amigo E você passa a ser inimigo Daquelas pessoas É muito feio isso É ridículo isso Mas muitas pessoas tomam esse caminho Tá? Essa é a segunda possibilidade A terceira possibilidade Que aí é o que eu acho Mais feio Mais ridículo Que algumas pessoas Também tomam esse caminho Pra mim esse caminho É tenebroso Pra mim esse caminho É maligno Pra mim esse é o pior Dos caminhos Que um ser humano Pode escolher Sabe qual que é? Sair pelo esgoto Sabe por que que eu faço Essa analogia Sair pelo esgoto? Alguns saem Pela porta da frente Que são pouquíssimos Que saem com honra Com caráter Alguns saem pela porta dos fundos Brigado muito feio também Mas tem alguns Que saem pelo esgoto Igual rato Rato É um É um Sei lá Um animal Um animal sujo Que gosta De sujeira Que gosta De esgoto Que gosta De fedor Que gosta Dessas coisas Rato 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 Geralmente a gente fala Lembra aquele ditado Que as pessoas falavam assim Você é um homem Ou você é um rato? Porque A gente compara Um homem com um rato Quando ele não tem caráter nenhum E o que que é Sair pelo esgoto? Sair pelo esgoto É quando você sai Destrói a companhia Mais ou menos Você faz assim Cospe No prato Que você comeu Falava bem Até ontem daquela empresa Agora começa a falar mal 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 Despromove Ah, sabe por que que eu saí? Porque nessa empresa tinha isso Tinha aquilo Tinha aquilo E começa a falar mal Mal Aí sabe o que que faz? Nota desligamento Vai pela internet Aí sabe o que que faz? Começa a aliciar todo mundo De outras equipes E aquele desespero Pra reconstruir O negócio Em outro lugar Só que reconstruir De uma forma Totalmente Errada Então Em prol Da moralização Desse mercado Vou falar claramente Aqui Não é proibido Uma pessoa Profissionalmente Tomar uma decisão De mudar de empresa Eu não recomendo Só se tiver Reais Motivos Pra que isso aconteça Tá bom? Mas Se por acaso Isso acontecer Saia pela porta da frente Seja uma pessoa De honra Uma pessoa de caráter Uma pessoa de valores Não seja Seja uma pessoa Que saia pela porta Dos fundos Porque Se você fecha uma porta Talvez você precise No futuro Abrir ela novamente E também Não seja Um rato Um rato nojento Que sai pelo esgoto Porque muitas pessoas Fazem isso E a pergunta Que eu queria deixar Pra você Pra terminar esse vídeo Você é um homem Ou você é um rato? Escolha aquilo Que você é Porque parte Daquilo que você faz Nesse plano terrestre É parte do teu legado Qual que é a história Que você quer deixar Pros teus filhos Pros teus netos Pra eternidade Porque dinheiro Não é tudo Dinheiro é extremamente Importante Mas quando uma pessoa Ela é capaz De se vender Por causa de dinheiro Já significa Que essa pessoa É extremamente barata Tá bom? Beijo no coração A gente se vê Nos próximos vídeos Nos próximos vídeos Vamos lá